Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio Lajão X com muitas novidades para vocês. Olha que lindos esses bores, gente. Olha esses croppeds. Bores a partir de R$ 23,00, cropped a partir de R$ 17,00. Isso é preço de atacado, gente, tá? A maioria dessas peças aí são de R$ 17,00, tá? Isso é para quem compra para revender. A quantidade mínima, 12 peças, no mínimo, 3 ou 4 por modelo. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito parcelado pelo PagSeguro, boleto bancário à vista ou depósito bancário, tá? Enviamos para todo o Brasil via correios, frete por conta do cliente. Olha que peças lindas, gente. Está chegando aí o final de ano, né? O verãozão está chegando aí também e vende demais. Olha que bore lindo, R$ 23,00 no atacado. Olha só que peças maravilhosas, gente, tá? R$ 23,00 no atacado as peças. De bore, essas regatinhas estão saindo R$ 17,00 no atacado. Cropped R$ 17,00 também, tá ok? Então, quem quiser fazer pedido, gente, chama uma das atendentes no WhatsApp, que elas vão passar para vocês todas as informações necessárias para fechar pedidos, tá ok? Então, está aí, ó. Muita coisa bacana para você ganhar dinheiro nesse verão, tá? Nesse final de ano. Olha só que lindo esses bores. R$ 23,00, ó. A partir de R$ 23,00 no atacado, tá bom? E acabou de chegar essas mercadorias aí, gente. Inclusive, vou fazer umas fotos, fazer vídeos, mostrando para vocês certinhos aí. São essas mesmas peças aí que vocês estão vendo aí no vídeo, tá ok? Olha aí. Lembrando que estarei fazendo entregas na região Nordeste a partir do dia 23, dado 11, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Nesse caso, o cliente só paga após o recebimento da mercadoria diretamente por mim, tá bom? Olha aí, que lindas peças. Isso é só uma pequena mostra, tá gente? Tem muito mais. Muito mais aí pra você. Quem quiser receber novidades, me chama no WhatsApp e fala Claudio, salva o meu contato. Aqui no meu status eu vou ver muitas fotos, tá bom?